Novas Super Meteor começam a ser entregues para os clientes em 48 horas, mas o preço sumiu. É, americano, pelo menos é o que foi dito aqui pela revista Moto Online, as novas Royal Enfield Super Meteor 650, que tiveram seu lote esgotado de 650 motos em menos de 48 horas, e que já vendeu nesse primeiro, vamos dizer assim, não é nem no primeiro lote, no segundo lote, chegou a mais de 1.300 motos vendidas rapidinho, então logo foi anunciada, finalmente começará a ser entregue para aqueles clientes que fizeram essa reserva e pagaram um valor para aquela concessionária para receber a moto antes dela chegar oficialmente na concessionária. Então, aparentemente, essas motos chegam em 48 horas, vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos falar do preço que sumiu do site, não sei por qual motivo, mas antes quero pedir para você, americano, o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, que dizem para o YouTube que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma. Então, deixe seu like no vídeo, se inscreve aí no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, deixe também um comentário, cara, porque é muito importante para o YouTube entender que o nosso canal tem relevância na plataforma. Americano, se você puder, mas principalmente se você quiser, para ajudar o canal Moto Diária, se manter aqui no YouTube, participa do sorteio da minha moto, esta linda Harley Davidson Street Glide. Gente, é só você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela ou ir na primeira descrição, na primeira descrição não, na descrição dos vídeos aqui do canal e também fixado no primeiro comentário, tem o link lá para você participar. Além de ajudar o canal, você concorre a essa motoca e você participa também do nosso grupo exclusivo de WhatsApp. Então, dá aquela moral para a gente, beleza? Bora para o vídeo. Revista Moto Online, né, Americano? Traz aqui uma reportagem publicada na data de ontem, dia 12, pelo meu amigo Fernando Santos, falando aqui, finalmente tivemos o lançamento da Super Meteor 650, que foi aquele lançamento oficial na quarta-feira passada, né? E essa moto que é aguardada aqui no Brasil desde o ano de 2022, né? Essa moto, ela já começou a ser montada na linha de montagem da Royenfield lá em Manaus. Royenfield que não tem a sua unidade fabril pronta ainda, né? A Bajaj pulou na frente e já monta na própria fábrica e a Royenfield continua dependendo aí desse contrato que ela tem para usar o espaço da Dafra, né? Ela monta lá na Dafra, mas o fato é que essa moto já está sendo montada aqui no Brasil e esse lote das 650 motos, ele começa a ser entregue na segunda quinzena de maio, que é exatamente daqui a 48 horas, tendo em vista que hoje são 13 dias do mês de maio de 2024 para você que está assistindo lá no futuro e você que fez a pré-reserva dessa moto, já coloca aí nos comentários, né? Fala para mim qual que você pegou, está na expectativa, conta essa história para nós aí para a gente movimentar esse vídeo e você vai começar a receber sua moto muito em breve. Óbvia, muito em breve, obviamente nem todo mundo deve receber de uma vez só, né? As concessionárias começaram a ser alimentadas e essas motos entregues aí aos possíveis clientes, né? Aos clientes, né? Porque as pessoas já pagaram por essa moto, né? É um movimento ímpar aqui no Brasil porque nós teremos pela primeira vez em muitos anos, com exceção da famigerada Vulcan 650S, né? Que está aqui no Brasil desde sempre, né? Desde que outras motos da Kawasaki saíram de linha, como por exemplo a Vulcan 900 Custom e a Classique LT, né? Que estiveram até a finaleira do movimento Custom aqui no Brasil, né? Movimento que foi abandonado lá no ano de 2014 pela Honda, com a saída da Shadow 750, no ano de 2016 pela Yamaha, né? Com a saída da Midnight Star 950, a Dragster saiu no ano de 2008 e a Shadow 600 saiu lá no ano de 2005. É, tem tempo pra caramba, né, americano? E vamos falar um pouquinho então da chegada dessa supermeteor, porque é um divisor de águas. A pergunta que eu deixo é a seguinte, será que vai cair literalmente o preço das motos Custom Mad Max? Vamos falar sobre isso hoje aqui no canal, às 8 horas da noite. Tem uma live, as nossas lives de segunda-feira. Nós ficamos duas semanas sem fazer aí, até mesmo em decorrência dos eventos climáticos que estão cometendo a região sul. Inclusive, se você puder, americano, se você quiser, dá uma ligadinha lá pro Denis da V2. Você pode fazer sua doação direto pra eles que estão comprando mantimentos, estão fazendo comida lá pra atender o pessoal. Então, se você puder ajudar o Rio Grande do Sul, eu te agradeço muito. Mas, ficamos duas semanas sem live, vamos voltar hoje à noite. Vamos falar um pouquinho desse mercado de motos Custom Mad Max, que muito possivelmente, com a chegada agora da supermeteor, essas motos possivelmente vão ter uma redução de preço, já tá acontecendo. Mas o fato é que a supermeteor chega a partir do dia 15, né, daqui a dois dias. E uma coisa interessante que eu notei aqui, fui dar uma olhadinha no site da Royal Field. Tem vários modelos, tá? Inclusive, o pessoal perguntou aqui no canal se não teria a moto preta. Tá aqui no site, tá? A Astral Black, preta. A Astral Blue, né, azul. A Astral Green, né, que seria a verde, aquele verde que é a tonalidade mais escura. Inclusive, é o mesmo verde da minha moto que eu tô sorteando aqui da Mosquinha Varejeira, tá? Esse tonalidade verde militar mais escuro, né? Interestelar Green, Interestelar Grey, Celestial Red, tá aqui também. Nós temos também a Celestial Blue, e é isso, né, são vários modelos aí pra você escolher dentre as três opções aí, né, que são aquelas com preço mais em conta, de R$ 33,990, aquelas intermediárias de R$ 34,490 e aquelas mais completas, né, como por exemplo, as da linha Celestial, né, Celestial Red e Blue, né, que vem aí com bolha para a brisa e também com encosto aí para o carona, né, que é o famoso Sissibar. Essa chega a R$ 34,990, chegando pertinho dos R$ 35 mil. Mas o fato é que os preços sumiram, cara, se você olhar para outras motos, outros modelos aqui no site da Royal, tem preço aqui, o preço sumiu. Será que isso é um indicativo que esse preço vai aumentar? Eu particularmente espero que não, até porque foi dito lá no lançamento da moto na quarta-feira passada que a Royal, ela iria manter os preços. Inclusive, nós trouxemos aqui no canal, né, essa notícia de que esses preços não subiriam e eu particularmente acredito que não subirão, pelo menos nesse primeiro momento aí, né, nesses próximos lotes, né, lá para frente vamos ver como é que você vai se comportar porque depende muito do mercado, né, nós teremos a chegada aí confirmada já da Shotgun 650, né, que é a próxima moto na linha da Royal Field que já está com o processo de homologação avançado, né, pelo menos foi o que disse o diretor-geral da marca aqui no Brasil e América Latina, né. Nós teremos na sequência, depois da Shotgun, a chegada da, que todo mundo está esperando também, pessoal aí das motos crossovers, da Himalayan 450, né, que inaugura uma nova plataforma aqui no Brasil de 450 cilindradas, né, com motor mono-cilíndrico e é isso. Eu desejo a você boa sorte com a moto, você que vai receber sua moto daqui a dois dias, né, e espero que você receba logo, que não fique por último na fila. Beleza, americano, e você, o que você achou? Conta aí para nós, vai de Super Meteor, vai das motos da Shinerai, né, da QJ Motors e também da Lifan, vai de Eliminator 450 ou vai de Triumph Speed ou Scrum 400. Conta para nós aí o seu comentário, ele é muito importante. Chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa um like no vídeo, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, participa do sorteio da Mosquinha e Varejeira se você puder e quiser e dá aquela moral para a gente. Uma semana abençoada e daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau.